Terceiro episódio aí, tô aqui em Sampa com o Emanuela, chegando aqui no mega rolê. E aí rapaziada, Rio de Janeiro na cena, é isso aí. Muita bike gente, olha só um mar de bike, pra quem chegou aí. Hoje eu só quero viver. Cadê, cadê? Tá vivo, cidadão? Tô vivo. Personalidade ali no canal. Tô vivo vivendo. Deluquinhas. Não vivo sobrevivendo. Felipão. Acabando de chegar no Rio de Janeiro aqui, estamos aqui com a champa. E aí Lohanzão? Tranquilo. Tá bom? Tá no... ao vivo. Tem as transmissões aqui né meu parceiro. A gente vai pegar aqui o depoimento dos atletas ó, o que você tá achando aí? Primeira vez em São Paulo, experiência foda, tá ligado? Muito da bike, a galera se joga mesmo no rolê. Despeito. Mano maneirinho aí, vai lá pro rolê mano. Faz aquela. Vamos fazer aquela agora. Vamos lá. Aí tamo na área já em. Já tá na atividade aqui em Sampa né meu parceiro. Geral no rolê, fritando. O rolê tá show de bola né meu? Show. Bom. Aí dá hora hein rapida. Ah, essa vai sair! Fritando. Fiquei no banco, carai. Chama o Lohanzão. É aí Guilherme? De boa, tá aí São Paulo, tá curtindo? Pô, tamo aí né mano, já no rolezão da galera Daqui a pouco, ó O sol tá se matando aí E aí, vai lançar aqui o limpão Vamo lá, ui, chucatinho da barra pra 540 Tá lá, chucatinho da barra pra 540 Tá lá, chucatinho da barra pra 540 Pongulho da barra pra 540 E aí Peguis 9 Hoje eu vim de baitona aí, cara. É mais tristinho, só curtiram o maneiro. Da hora, só nas alturas. Os caras da bicicletinha vão invadir a sua cidade. É mais tristinho. Aê! Desce na caçada no banco! 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 Dá um salve! Street of Brazil pegando fogo aí! Top demais, rapaziada! Vai te atribuir pra puxar via lá! Vou colar lá! Vai ter John lá também! Pode querer ou vai querer? Vai que demais! Vamos, rapaziada! Cachorro! Vou me intensificar no rolê aí, representar. E a baiquinha, tá boa? 100%, mano! Lohan fortaleceu aí nas peças de qualidade, só tenho a agradecer a Intenso. É, mano! Tamo junto! Um abraço! Eita, sou BMX! Salve! Como é que você tá? Salve, vamos! Aí você vê a galerona que tá em peso no evento! Vai lá! Nunca vi tanta bicicleta na minha vida assim! Você já viu, velho? É, mano! Eu não! Você já? Não! Num rolê junto? Primeira vez! Nenhum aqui é do Street Service da Dub e reunir tanta galera assim, eu acho. Por vídeo dá pra ver que não, né? Realmente muita gente, né? Nem na gringa você viu assim, né? Não, nem na gringa, velho! Nunca vi não, né? Street of Brazil? Brasil, mano! Brasil! Respeito! Sombra! Calma aí, calma aí! Tô chineiro! Trata ruso, meu! Ficou pequeno! Fala, Maicão! Graça ruso é que ficou pequeno, né? Que louco, hein? Pô, a bike foi no meu Piccolo! Vai querer? Vai querer! Vai, vai! Vai para a BCDR! Vai para a BCDR! Vai para a BCDR, vai para a BCDR! Vai para a BCDR! Vai para a BCDR! Vai para a BCDR! 150 reais pra quem fez o Jato! A Trama é nova, 100 reais pro segundo, e o terceiro é o feed completo da Virgo Alves! O que você acha? Mais aonde? Escada com o rimão. Mas aí é o nível pesado. Nível morte. Pesado. Os caras já tem peça, os caras não vão querer peça, os caras não querem dinheiro. Se eles querem tapar o dinheiro aí pro cara aqui, já era. Tem que ganhar um traveco ali da Lúcia. Demorou, demorou. Boa, boa, boa. Galera, fechei com o amigo João Vita aqui, Sudermundo. Dia de bola. Compre aí na Intense, pessoal, isso aí. O trampo não para, rapaziada. Valeu uma pela força. Vamos lá. Aê, caralho! Na 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 FUNDAMENTO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL